Olá, foi apresentado aqui em Brasília o relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou do evento. Veja como foi. Eu acredito que nós temos no Brasil uma grande chaga, que é a chaga da violência. O Brasil hoje é o recordista mundial de homicídios. 61 mil homicídios aconteceram no ano passado. Esse ano deve ser, esse recorde deve ser quebrado. Ano após ano, quebramos recordes. É natural, existe um processo natural que atinge mais a juventude. No período da juventude, por vários motivos, não só sociais, como até por motivos biológicos, onde aumenta o período onde o ser humano é mais impulsivo, que a juventude é a vítima e a autora dos maiores casos de violência. Nós temos uma curva que mostra isso de meados do século XIX, feito por um dos primeiros estudiosos dessa, tentou quantificar isso, que foi o Jacques Quetelet, onde ele mostra isso com relativa precisão. Essa curva é a mesma curva feita por qualquer organismo que cuida da violência hoje no mundo todo. É exatamente a mesma. Em qualquer lugar do mundo. A juventude é a maior vítima e é onde o ser humano comete mais atos de violência também. Por impulsividade, por questões sociais que influenciam essa impulsividade, a cultura ambiental, a cultura do ambiente que a pessoa vive. Tem várias justificativas para isso. E é esse período, é justamente através da juventude que eu acho que nós temos que começar a enfrentar a questão da violência para reduzir. Não tem explicação um país que diz, que fez toda uma propaganda nesses últimos 14, 15 anos, que tinha diminuído a pobreza, que tinha reduzido as desigualdades, aumentar a cada ano de maneira assustadora a violência. E, principalmente, a violência contra a população negra, que está na faixa dos mais pobres, um percentual importante, eu lido por isso. Nossos programas sociais trabalham por isso. Mas onde é que está, onde é que houve realmente uma melhoria nessa área? Por que, depois de tanto discurso, tanto trabalho, tanta passeata com vestido de branco, só piora? Eu acho que nós temos que encontrar algumas, equacionar isso de uma maneira melhor para poder agir de uma maneira mais eficaz. Porque o que se fez até agora não funcionou. Vamos combinar. O que tem de trabalho publicado, por organizações de todo tipo, é impressionante. Os dados são impressionantes, mas e o resultado? E a ação efetiva? 14 anos dizendo que se reduziu a pobreza. Será que reduziu mesmo? Em 2005, nós tínhamos 5 milhões de famílias no Bolsa Família. Que é o limite da extrema pobreza. É a faixa onde, a partir da qual, se cai na miséria. Miséria é a incapacidade de poder repor as calorias que a pessoa necessita a cada dia. De comer, de ter comida na mesa. Então, é um programa feito para isso. Em 2015, 10 anos depois, nós tínhamos 15 milhões de famílias nessa faixa limite, precisando do Bolsa Família para não passar fome. Onde é que diminuiu a pobreza? Ah, mas reduziu então a extrema pobreza. Tudo bem, é claro. Tudo repassando um recurso para que as pessoas possam se alimentar. É claro que diminui o número de pessoas passando fome. Nós temos no Brasil três grandes programas de transferência de renda. Três grandes programas. Temos a aposentadoria do trabalhador rural, que para mim teve um impacto enorme na redução da pobreza no Brasil, que é de 1994, que repassa 110 bilhões de reais para as pessoas mais necessitadas. 110 bilhões de reais todo ano. arrecada 9 bilhões, portanto, não é um programa de previdência, é um programa de transferência de renda pura, e gasta 110, bem gastos, o que diminuiu muito a pobreza na área rural. Nós temos um programa de 96, que é o BPC, que é para as famílias, as pessoas com necessidades especiais, que vivem nas famílias mais pobres, e idosos que não têm nem aposentadoria, que passam a ganhar um salário mínimo. Isso é 50 bilhões de reais transferidos todo ano. Esse ano vai, o ano que vem, vai para 56 bilhões de reais. Salário mínimo, repassado. O Bolsa Família, que é o menor desses programas, tem 28, 29 milhões de famílias, que nós conseguimos, inclusive, zerar a fila, agora sempre teve um milhão de famílias esperando para entrar, e agora não tem mais fila, o Bolsa Família é um programa que paga 180 reais, em média, no Brasil, por família, por família. Então, nós temos, no Brasil, programas que transferem renda numa escala gigantesca, são 200 bilhões, quase 200 bilhões de reais por ano de transferência de renda. E a violência continua aumentando. E a pobreza não diminuiu. O Piketty, que é o grande teórico da economia social, voltada para a preocupação social, que eu acho muito relevante, fez um estudo agora da desigualdade no Brasil, e mostrou que nesses 14 anos não diminuiu a desigualdade. Continua. Os 10% mais ricos, concentrando 50, passou de 53% para 55% da renda. em 14 anos de transferência de renda, em grande escala. E os 40% mais pobres continuam com a mesma renda que tinham antes. A mesma proporção. Isso por um motivo muito simples. Os programas de apoio às empresas foram 10 vezes maiores em valores do que os programas de transferência de renda. e, portanto, concentrou a renda, não diminuiu a desigualdade. Isso pode ser um dos fatores que alimenta a violência, mas não é suficiente para explicar essa violência toda. Eu acho que tem outras coisas que nós precisamos nos preocupar em relação a isso. Nós vivemos num país que está imerso numa epidemia de drogas. Nunca teve tanta gente usando droga na rua, em todos os lugares, nunca teve tanta cracolândia, nunca teve disseminado tanto uso de drogas no Brasil, como agora. A questão das drogas tem que ser considerada quando se discute violência no Brasil. Não pode ser ignorada. Nem se achar que aumentando o número de pessoas usando droga vai diminuir a violência. A maior violência que existe é a violência doméstica. E a violência doméstica, no maior caso, é o álcool, que é uma droga, que altera a consciência, aumenta a impulsividade e faz com que a lei Maria da Penha bata a régua. O número de processados, de condenados, bata a régua e o número de homicídios em casa contra a mulher aumenta a cada ano no Brasil. Se nós não reduzirmos o consumo de drogas no Brasil, não tivermos políticas fortes para isso, nós não reduziremos a violência. Existem países com desigualdade muito maior do que a nossa. Por exemplo, a Índia. E a violência é muito menor. A violência maior está na América Latina. Que é onde estão os maiores produtores de drogas do mundo. Os países mais violentos do mundo, com maior índice de violência do mundo, estão na América Latina. Salvador, Honduras, Venezuela e Brasil. Portanto, tudo que se fez de discurso até agora, tudo que se analisou e fez análise social, econômica e tal, fracassou, porque não deu resultado. Só piorou. Acho que se nós não enfrentarmos questões como a própria legislação brasileira, que é uma legislação que permite que pessoas como o goleiro Bruno, que comandou um dos crimes mais brutais que nós tivemos notícia, contra uma mulher, esteja em uma escolinha de futebol ensinando para as crianças como jogar futebol, menos de seis anos depois que cometeu o crime. Que os meninos, os irmãos Cravinho, que mataram a pauladas, o casal Von Richoff, deitado na cama, numa determinada noite, acompanhados da filha, ficaram seis anos presos, estão saindo, então vamos encontrá-los na rua de São Paulo, se nós saímos para passear em São Paulo. Podemos encontrá-los. E a Suzane só não saiu porque não quis da prisão, em seis anos. Eu acho que premiando o comportamento criminoso, ou pelo menos tendo penas leves, pusilânimes em relação ao crime, nós não vamos diminuir a violência no Brasil. Não existe um exemplo no mundo, e esse é um assunto que eu estudo bastante, e estou disposto a discutir com dados e com estatísticas, não existe nenhum exemplo no mundo de país que liberando droga, ou pelo menos sendo mais permissível em relação a drogas, e tendo legislação mais pusilânime, diminuiu a violência. Não existe. E vamos discutir a hora que vocês quiserem. Eu posso discutir com quem quiser esse assunto. Eu coordenei um programa de prevenção da violência no Rio do Sul. Eu não estou falando de teoria, não estou falando de leitura. que foi de 2007 a 2010. Eu era secretário da Saúde na época. A Saúde coordenou. Acho que isso não é um problema só da segurança. É um problema da saúde, da educação, da área social. Nós estamos fazendo essa discussão dentro do governo. Então, com a força-tarefa, inclusive, no Rio de Janeiro, agora, trabalhando essa questão. Focalizando, inclusive, o atendimento dos jovens das favelas do Rio. Que são hoje, os jovens do Bolsa Família, os jovens das favelas do Rio, que são um exemplo disso, estão numa população que hoje tem dificuldade em vir de estudar. Eles compõem o que a gente chama de os nem-nem. Nem estudam, nem trabalham. Numa idade que eles poderiam estar fazendo as duas coisas. Nós temos que oportunizar isso a eles. Nós temos que trabalhar no contraturno das escolas, temos que ensinar o básico da informática. Hoje não tem ninguém que consegue mercado de trabalho, que se coloca no mercado de trabalho sem ter acesso a regras básicas da informática. Nós temos que trabalhar, temos que liberar a banda larga para as regiões mais pobres. Temos que promover o empreendedorismo, como vocês têm aqui na Secretaria da Juventude, para esses jovens, e oportunizar emprego e renda. Focalizar emprego e renda. Estamos com o programa agora, o Progredir, para apoiar o Bolsa Família, com 3 bilhões de microcréditos, com recursos das empresas, oferecendo 10% da sua cota de empregos para os jovens do Bolsa Família. Nós temos que trabalhar em várias áreas. Mas temos que trabalhar no enfrentamento às drogas e temos que trabalhar no enfrentamento a uma legislação frouxa e inadequada que nós temos hoje no Brasil. Então, eu queria dar esse depoimento porque, eu quero dizer, existem diferenças ideológicas que nós não podemos ignorar nessa questão. e teve 14 anos de uma experiência ideológica na área de segurança e na área de enfrentamento à violência que fracassou. E fracassou redondamente. Nos mergulhou nesse caos de violência que o Brasil está hoje. Então, nós temos que aprender com isso. Eu, quando eu dei nesse programa de prevenção da violência, nós reduzimos em quase 10% a violência. Foi o único período que reduziu o número de homicídios no Rio Grande do Sul e de acidentes com vítimas fatais. Nós trabalhamos com uma Câmara Setorial em conjunto com segurança, educação, saúde. Trabalhamos nas áreas críticas, nas áreas onde havia, inclusive, uma cultura maior de violência e conseguimos reduzir. O governo seguinte assumiu, o governo Tarso Gerro terminou o programa, criou um programa que eram as áreas de cidadania, não me lembro bem o nome, com muito discurso, com muita gente dizendo que apoiava e tal, mas, na prática, não agiu nas questões fundamentais. O número de homicídios dobrou no Rio Grande do Sul de 2010 a 2014. Dobrou, podem ver as estatísticas. Quando estava uma curva, a primeira vez que ele estava em uma curva descendente, dobrou no período seguinte. Então, tem diferenças, sim, ideológicas, tem diferença de postura, e que eu acho que umas dão resultado, outras não dão. Nós temos que buscar o que dá resultado, o que realmente reduz a violência contra a mulher negra, o que realmente reduz a violência contra o jovem negro, mas o que reduz a violência contra todos os cidadãos brasileiros, que hoje estão com medo de sair de casa. E isso não acontece da noite para o dia, e nem acontece com um governo só. Então, essas questões que eu queria colocar, acho que nós estamos aqui abrindo, Francisco, uma possibilidade de trabalho com essa pesquisa, vamos trabalhar em cima dessa pesquisa, esse resultado aqui é um resultado muito importante, vamos focalizar, vamos trabalhar juntos para reduzir a violência no Brasil, e reduzir essa forma abominável de relacionamento, que é a questão do racismo, que tem que acabar um dia no mundo. Muito obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau.